Mais brabo que Maito Gai, ela pede e vai sem pai Moçando que meu te doa e é o que sempre te atrai Ele é um pago sinistrão, sem marcar da maldição Ensina nesses gainy a fazer a porra da lição Inimigo cai, nunca foi capaz, eu sou pra explicar Se eu te atrai, tiro sua paz, tô vindo por trás Você se retrai, e já vai amar Meu justiço de prazer, te trago a solução Todo dia te sonar de pulando no meu colchão Meu justiço de prazer, te trago a solução Todo dia tem com noite debaixo do edredom Poupido, vigor, budim, porque elas me preferem